Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Começando o vídeo aqui no banheiro, porque eu acabei de lavar o cabelo, como vocês podem ver, eu vou secar ele aqui agora. Acabamos de acordar praticamente, eu só tomei o banho e lavei o cabelo, porque essa noite, gente, suei demais, tava muito calor essa noite. Eu falei isso no último vlog, né, e aí o cabelo tava precisando lavar, resolvi lavar, e olha, eu fiz progressiva, eu não cheguei a comentar aqui com vocês, mas eu fiz progressiva. Mas quem acompanha lá no Instagram viu que eu precisei fazer retoque, porque a mulher que eu fiz não é a que eu sempre faço, e ela não sei o que ela fez que não alisou meu cabelo. E nem com retoque ele ficou 100% liso, ele tá meio do lado ainda, e aí eu tenho que secar ele com o secador, né, porque senão, olha essas espinhas, porque senão ele não fica lisinho. Mas eu vou secar o cabelo aqui agora rapidinho e já volto aqui. Não sequei todo o cabelo, sequei só mais ou menos. Olha, tem uns pedaços molhados ainda, principalmente atrás, porque eu não tenho paciência de secar cabelo, gente. Então, eu deixar de secar natural, enquanto eu vou tomar café da manhã. Aproveitar que meu sobrinho tá em casa, né, pra quem viu o último vlog, meu sobrinho tá aqui, passando uns dias aqui. Primeiro ele tá de férias, minha mãe tá de férias, aí ele veio passar uns dias aqui. E aí a Pietra fica super distraída brincando com ele, sabe? Ela tá lá fora brincando com ele, então eu vou aproveitar pra tomar café da manhã, porque aí ela deixou tomar. Olha a pia de louça que tem pra lavar. Não dá pra ver, mas tá cheia aquela pia ali, não dá pra ver o tamanho dela, mas ela tá cheia porque... Ô, Pituquinha! Fala, bonzinha! Fala, bonzinha, petual, filha! Opa, pulou! Fala, bonzinha, Nick! Bom dia! E aí, curtosa! Tá vingando pimo, ué! Tá querendo, filha! Pietra acabou de tomar banho, né, filha? Não! Você tomou banho? A gente vai passear? Não! Passear! Tá bom, vou fazer pra cá! Quem vai passear? Tá bebendo, passar! É, tá querendo pôr roupa pra passear. Tá aqui. Olha a bagunça, gente. Minha mãe lavou roupa e aí tá aqui as roupas nossas, tudo pra guardar. Só que eu não vou guardar agora porque a gente vai sair. Nem arrumei a cama, gente. Pelo amor de Deus, me julguem! Mas a gente vai sair. Vamos passear um pouquinho, né, como meu sobrinho que tá em casa e o Breno tá em casa hoje, porque o Breno tá trabalhando, tipo, muito virando a noite, sabe? Tipo, amanhã, por exemplo, é quarta. Ele vai trabalhar amanhã e aí ele vai, tipo, ele vai de manhã e ele vai virar a noite. Aí na quinta ele vai trabalhar o dia inteiro. Aí, tipo, ele para pra dormir no carro só mesmo. Então, tipo, ele não vem pra casa. Então, a gente fica um tempão sem ver ele. Então, hoje ele não foi trabalhar e a gente vai aproveitar e vai sair. Como meu sobrinho tá em casa, a gente vai lá no parque da cidade. O tempo tá querendo fechar. Parece que adivinha quando a gente vai sair. Tá vendo? Não tá tão bonito. Mas a gente vai lá passear. Então, essa bagunça aí vai ficar pra depois, que eu vou me arrumar agora. A gente acabou de almoçar. Depois que eu acordei, eu não gravei mais nada, porque eu não fiz mais nada, além de editar o vídeo de hoje, né, que eu vou postar hoje, que vocês já devem ter visto. Que é o vídeo que eu fiz o estrogonofe. Inclusive, se vocês não viram, deixa aqui que eu fiz uma receita, mostrei a receitinha de uma estrogonofe pra vocês lá. Bem legal. Então, eu tava editando o vídeo, postando o vídeo, aí por isso que eu não gravei mais. Aí, agora a gente vai se arrumar e a gente vai no parque da cidade e eu vou filmar tudo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Letra, vamos passear? Vamos passear? Vamos passear, meu coração? Que lindo que você tá pra passear. Dá uma voltinha pra mamãe ver. Dá mão. Hã? Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Assim, ó. Vai passear? Então fala. Passear. Olha aqui. Fala, filha. Passear. Passear. Ai, que delícia Já estamos prontas, gente, pra passear Passei um One Mix bem de leve Tô toda iluminada, olha Toda trabalhada no iluminador Que eu amo Mas já vamos passear O Nick tá aqui também Já tá pronto Todo mundo pronto já Tchau Joga beijo então, pessoal Quando a gente chegar, a gente volta, né? Então fala tal Tchau Passando na farmácia aqui pra comprar repelente pra Pietra Que ela tá toda picada Lá em casa tá cheio de pernê longo E ela não tinha, né? Eu nem sei se eu vou achar aqui repelente pra criança Mas... Vamos ver, né? Achei aqui Deixa eu só ver qual que eu vou levar Não é só pra... Pra criança que eu quero É caro, né? E esse daqui, ó Off Baby Que é a partir de três meses Porque os outros era tudo Não podia usar em menos de dois anos Então achei melhor não, né? Porque poderia dar alergia Minha mãe falou E esse aqui, gente Custou trinta e três reais O olho da cara Nossa, é um absurdo de cara Mas eu espero que dure bastante Que ele é pra aplicar duas vezes ao dia só Ele dura seis horas Então Eles falam pra aplicar Aqui em criança maior de um ano Oh, meu Deus Em duas vezes ao dia só Esse é vidrinho, ó 117 gramas Ele é assim Então acho que vai dar pra usar bastante, né? Picadinha Ela tá precisando Só comprei que ela tá precisando mesmo Depois eu mostro pra vocês Como ela tá cheia de picadinha Ai, gente Ter filho é caro, viu? Ei Rodou, princesa Chegamos no parque, meu amor Olha aqui pra mamãe Chegou, minha vida Que peguiça Que peguiça Que pedo Segura aqui Passar repelente nela Vamos passar esse Pra piscina Picar o neném Vamos Deixa a mãe Te segura aqui Não é que ele que espirra, não? Não Vamos tirar esse Ai, que pediça, mãe Não ia pôr ela no chão? Hã? A cara não vai crescer em pé agora, né? É, então Não, rapidinho Só nos braços aqui, né? Vamos ver que... Ela já tá picada Não, 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 vai adiantar muito passar um dia Aqui, ó Só pra Os bichinhos não virem Acho que esse dia não tá sem dormir Quanto as coisas picando Tadinha, deve ser menos Nossa, eu tô com foda Por quê? É menor, eu acho Vem cá Vou pra mãe passar Não importa não, tá, mãe? É um patenete Tá formado eu Tá protegida É, mamãe Vai lá, oi Tá no parque, filha? Filha Acabou de acordar, picada Nossa Gente Breno tá doido pra brincar no parque, tadinho Não teve infância esse menino Eu até achava pra guardar Eu tinha almoço a foto Chegamos, gente Como vocês já perceberam aí O parque tá bem vazio Porque hoje é terça-feira, né? E quem que vem pro parque terça-feira, né? A maioria das pessoas estão trabalhando, né? Mas tem uns doidos aqui ainda, né? Alguém avisa Mas... É daqui as bicicletas? Ah, então eu quero andar Com aqueles, né? Isso aí não é problema pra mim Mas, enfim É isso, gente Tá vazio Então as crianças vão poder brincar à vontade A gente também vai brincar Quer dizer Olhar as crianças brincar E... É isso Curte e aproveitar o dia Me avisa Olha, olha Ah Não tá muito corregador Ah, Lau Vai brincar com o sobrinho Isso aí Fazer papel de tio Pronto Agora o menino não desce mais Desce Solta o pé Ô, amor Coitado Acabou a graça Tá Não acordou ainda Tadinho Olha, o Pietro Seu xará, filha Você quer ir lá com o papai? Vai lá com o papai Ó, ela vai mesmo, viu? Para aí o brinquedo Tá 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 cambaleando ainda, tadinha Ó Eu arrebento você Tá tudo filmado aqui Vamos, vamos, vamos Vida, você tem que pôr ela no meio de suas pernas aí Nossa, ajudando Pera aí Pera aí, é Uhul Segura aqui Dá pra baixar a perninha também Ó, não faz isso com o neném Segura Quem chega pro último no cavalinho perde Heee Que gostoso A cara, não tá gostando muito não Gostoso, bim Ai, Niki Não sei se ela tá gostando não Tô meio na dúvida Vai Ê Cuigo Vai Uhul Opa Jugu Ela tá gostando Heeey Ai, meu pai amado Já tá no balcinho Tá em choque já Filha, vamos no cavalinho Vem Dá mão pra mamãe Mão Meu pai Olha lá o pimo Vamos no cavalinho Só aqui, Miki Ê Opa Segura É o Pocotó, filha É igual você põe no Pocotó Segura aqui, ó Pocotó Pocotó Vamos lá Ê Pocotó Vai, filha A vovó Olha lá pra vovó Pocotó Ai, meu Deus Ê Não é aí que desce, filha É no escorregador Aqui, ó Vem cá Vem cá, mãe Aqui, ó Aqui Ixi, mas tem uma poça aqui Vem Aqui no escorregador, ó Tchuu Vem escorregar Vem escorregar com a mamãe É, vamos escorregar Aí nós vai lá com o primo Vamos lá brincar com o primo Vem Agora senta Senta Ok Um, dois, três Vai, levanta o pé Uuuu Eee Você sabe onde eu queria ir? Eu queria ir no parque de diversões Na montanha russa Olha, olha Ela não gosta de areia Ela limpa a mão Eu quero ir no beco caramba É Ah, esse aí é Na montanha russa Esse aí é mais difícil Nossa, tá molhado, velho Segura aqui Põe o pézinho dela em cima Aqui, ó Agora balança O negócio é, ele não é muito bom Segura Vai, segura lá Segura Pô, cato Pô, cato Ela brinca diferente É mais bruta já Vai Deixa ela, amor Pô, cato Cadê o sorriso da mamãe? Cadê o sorriso? Correga? Tá ventando, ó Tá ventando Pietra, vem filha Um, dois, três e... Vai Ah, que grato De novo? Vai lá, sobe lá Ah, que delícia Sobe lá de novo, sobe Vai lá Você ensinou ela a subir? Você não ensinou, né? Você só colocou ela Vai, sobe Falei, eu quero um cavalinho menos radical Sobe aqui, ó Vai, sobe Vai Sobe Não ajuda não, amor Só segura se ela for cair Ixi, você deixa ela fazer força Ela vai peidar Olha aí, sobrou Olha lá, agora senta Tem que sentar Senta 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 pra escorregar Senta pra escorregar, princesa Senta Ai, meu pai Meu pai Meu pai Que medo Senta Ajuda ela, amor Tá difícil sentar Isso Amor, você tem que segurar ela Vai Vai com a mamãe Vem Vem, princesa Vem com a mamãe Vai com a mamãe A mamãe vai pegar você aqui Vai? Ela tem que criar coragem No meu tempo, gente Não é no de vocês, não Olha lá Ai, meu pai Vem Vem, mamãe Vai com a mamãe Vai Vem, correga Vai com a mamãe No tempo dela No tempo dela Ai, meu Deus Sobe de novo Que bonitinha Ficou em choque, né? Vai Um Dois Três E Já Tchau 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 Pior coisa Que eu fiz Foi trazer a criança de branco Olha isso Ai Oi, gente Rala Tchau Tá toda suja Criança raiz Gente, isso aqui A máquina lava depois Tá tudo certo Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti